Nelson, bora fazer a fala dele, colocar aí pra pergunta dos trabalhadores e colocar em votação. Nelson, contigo. Obrigado, companheiro Valdinho. Bom dia, companheiro Lário, companheiro Alicate. Os demais companheiros já falei também. Só é importante fazer um parênteses aqui, pra a gente lembrar o seguinte. O Oswaldinho falou aqui que o país passou por uma mudança de atitudes, onde o povo foi pra rua, cada um com a sua bandeira e com o seu sentimento. Uns falando sobre o investimento da Copa, muitos sem saber o que é o investimento da Copa e o que é o investimento em saúde, segurança, educação e moradia. Se confunde-se, muitas vezes, o que tem que ter um governo, um país, uma sociedade, de onde vem cada recurso e, infelizmente, o nosso povo, muitas vezes pautado pela mídia, termina indo pra luta ou discutindo ah, por que a gente tá investindo no estágio? Nós queremos aí a saúde pra dar um FIFA. Ah, nós queremos a educação pra dar um FIFA. Nós queremos o direito de lutar pra dar um FIFA. Mas, infelizmente, infelizmente, o recurso, quando vem, seja aí dos países aí do exterior, ou seja, dos grandes empresários, pro esporte é pro esporte. E quando vem os investimentos para que os empresários invistam aqui no país multinacional, é um investimento específico. Não adianta querer um engordo de querer dizer que estão tirando da educação, da saúde, pra investir nos estágios. É mentira! Claro que nós sabemos quando os nossos governantes querem, quando o grande poder quer, eles arrumam a forma de trazer os investimentos. Mas não dá pra gente também, pautado por qualquer tipo de jornal, ou gazeta, ou promoção mal-intencionada, querer falar que o investimento aqui nessa marginal é o investimento daquela BF que tá passando os caminhões. São um recurso diferenciado. A marginal é a municipal. É a do município. A BE é federal. Ou tem a PE que é estadual. Tava falando com o Oswaldinho agora da necessidade ali de fazer a passarela, uma passarela ali. Já morreu gente. E a gente não vê o capital, ou o governo federal ou estadual, só vê gente que tá aí, cavando baleta, buraco, que o povo não poderia atravessar. Mas não veja ele tentando fazer um projeto melhor. Então são coisas assim que a gente tem que começar a analisar. Tô dizendo isso porque também na fala do companheiro Oswaldinho, ele falou aqui da dificuldade do problema que foi passado aqui por forma que tava sendo conduzido. E que a gente tem que ter atitude. Porque ele falou! Opa!